Pra mim o problema do Brasil é o seguinte, todo mundo, você falou de produtividade, tesão, né, que é o propósito de fazer. Mas é justamente isso, é a falta, talvez, da galera ter o interesse de fazer aquilo que se propõe bem. Se todo mundo resolve fazer meia boca, o que tem que fazer, é o que acontece. Então se o cara, desde o gari na rua, não varre direito, ah não, esse aqui já passou e tal, aí fica sujo. Aí o outro ali não arruma outro negócio, aí fica zoado. Aí o outro que é pra, sei lá, um político, que tem que organizar uma parada, não, vou fazer mal feito. Se todo mundo faz mal feito, dá isso, galera. Mas sabe o que eu sou, eu concordo com você plenamente, assim, e sou o defensor de uma posição, cara, assim, de que o grande problema do Brasil não é social, não é econômico, não é natural, não é nada. Nosso problema é cultural. Porque é o seguinte, a gente foi, e se você quiser falar de história, eu sou apaixonado aqui, eu falo pra caralho de história. Manda ver, manda ver. Porque, cara, a gente foi criado pra trabalhar incondicionalmente. A gente não foi criado pra ter sucesso. Nosso país não foi criado pra ser um país de sucesso. Ele foi criado pra ser um país servil. Isso foi a natureza da nossa criação. A gente foi, cara... Colônia, né? A gente foi em fazendão. E não é uma colônia de, olha, por exemplo, qual que é o problema da Inglaterra com os Estados Unidos, na minha concepção, né? Na Inglaterra passava por um fenômeno o seguinte. Na Inglaterra, Irlanda, etc. Estamos com gente demais. Então a gente precisa de um espaço pra levar o nosso povo. Isso já muda tudo. Quando você vai levar o seu povo, já muda tudo. O Brasil veio de Portugal. Portugal é a menor nação da Europa. Ele foi criado ao contrário. Estamos com gente de menos. A gente precisa produzir gente. Agora a gente conseguiu um fazendão e a gente não tem quem colocar lá. Portugal, como eu sou brasileiro, não sei se você sabe, ele teve política estatal de miscigenação. Os caras vinham pra cá com a missão de engravidar a Índia. Pra poder gerar gente, pra poder... Colonizar, é, respondi. Sacou? Mas melu que tal era um negócio de cadeia, porque não tinha essas pessoas. Quando você prolifera pessoas, e o Brasil sofre com isso até hoje, sem tecnologia, acaba. Por que São Paulo é São Paulo? São Paulo, até o final do século XIX, era um fazendão improdutivo. A gente não produzia muita coisa. Você vê que a maior economia do Brasil já foi Pernambuco, não era aqui, Rio de Janeiro. Não era aqui. Aqui não era nada. Só que teve guerras muito severas nesse período na Europa, integralização da Itália, etc. A Espanha, principalmente na Itália. Que os caras falavam assim, isso aqui tava com a galera passando fome. Onde que tem um lugar pra gente ir? Vamos pro Brasil. Por que pro Brasil? Puta, porque tem um clima parecido com o nosso. Você pega a galera mais do sul da Itália, São Paulo tem um clima parecidíssimo. Não tem nada, já não foi tão colonizado. Os Estados Unidos nessa época já tava colonizando o Oeste, que não é um lugar legal pra você ir. Os Estados Unidos é legal Califórnia e Flórida. O Oeste é pedra. Pra lá é pedra, é morro, é frio, é deserto, cara. Exatamente, montanha. Não é um lugar que você... Puta, vou ver uma... Os caras deram conta, né? Os caras deram conta. E o cassino foi boa parte de uma estratégia pra isso também. Ah não, ali naquele deserto, ali tudo mais. Mas mesmo assim ainda tem muita desigualdade também. Tô falando que deu certo, né? Mas o que que deu certo nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é... Ah, se você for botar um país capitalista, vamos falar dos Estados Unidos. Natural pra nós. Mas os Estados Unidos foi o país, na minha opinião, e tudo é opinião, quem for historiador aí, que quiser me criticar, critique. Critique, exatamente. Não critique. Com aquele gaudiência é bom de criticar. É, mas eu tô com o microfone aqui. Foi um país mais, mais democrático, mais comunista na distribuição de terra. Qual que era a lei da distribuição de terra americana? O que você conseguisse cercar e cuidar e proteger é seu. Você vê aqueles filmes, todo mundo com um monte de carroça. Porque o que ele conseguisse cercar e proteger armado era dele. Isso é a maior democracia do mundo. O Brasil nunca fez isso. O cara nem nunca foi na fazenda dele e é dele. O cara tem um Estado. Ele nunca percorreu a terra dele e é dele. Porque alguém falou que é dele.